O Papa Francisco, a sua mensagem para que pareça e de outro ponto a igreja rezasse para nos fortalecermos o Senhor e para que nós pudéssemos ser uma presença junto às pessoas, nesse mar de insensibilidade, de indiferença, de que nós fossemos filhas de misericórdia, de que nós rezássemos, também das atitudes, o Senhor nos faz a tomar. E incentivou mais uma vez o trabalho do Desconselho para nós, 24 horas, para o Segurado. Poder justamente durante 24 horas, rezarmos, suplicarmos, confessarmos, anunciarmos Jesus Cristo. É nesse sentido que nós cuidamos a você, para participar. Aqui, a suburbana, será agora mostrada com você em Santo Campinho. E teremos a oportunidade, às 18 horas, dia 13, às 18 horas, dia 14, temos orações, concessões, celebrações, para que justamente nós possamos rezar por todos. Além de outros locais também, que surgem todo o decariado, local de diocese, tanto locais nas igrejas, como também em locais públicos, em praças, em ruas, em shopping centers, para que todos tenham a oportunidade de rezar, suplicar e de se confessar. É tempo que aparece, tempo de conversão. Eis o tempo favorável dos tempos de conversão. 24 horas para o Senhor. Participe, divulgue, ao mesmo tempo, leve à frente esse bom momento de oração, de reflexão e celebre a previdência e a confissão. Deus abençoe você.